E aí galera do meu canal, beleza? Galera do canal Rafael Storari aí, vieram esses dias me perguntar como que eu faço para botar o pedal duplo na Shelter STD36, cara. E eu já vi bastante pessoal aí falando que não tem como, apesar de tudo, acho que tem sim, viu? Tem sim que eu acabei de configurar, ó. Um pedalzinho duplo aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você vem aqui no seu banco, use, né? De user, que é a maneira que você gosta de usar os seus pads, né? E configura, você vem aqui, ó, e clica no Rec Play, mais o kit, ó. Vai te dar a opção dos números dos sons no banco da bateria, entendeu? No banco de memória deles. Então o que você vem, ó? Você vem aqui, ó, no seu pedal de chimbau aberto. Clica aqui em kit, mais o Rec Play. Aí vai dar algumas opções, ó. Tá vendo, ó? Na verdade, configurado de fábrica, acho que vai vir um chimbau aberto. Mas aí você vem, ó, dá para colocar até com o pé, ó, tudo, tudo aqui, ó. Na perna esquerda, tá? Então você vem aqui na frente e coloca 10.01, né? Clica aqui de novo, 10.01 ou 10.02. Eu coloco o 01 porque o 02 já está aqui na minha perna direita, entendeu? Depois você vem aqui, ó, fez isso. Colocou no 10.01, vem aqui e aperta em Rec. Ó, já está salvo, tá vendo, ó? Eu não sou muito amante do pedal duplo porque eu ainda não tenho essa técnica. Mas eu já vi o pessoal perguntando como que eu faço. Na verdade é assim, na configuração do chimbau aberto, vai atrapalhar um pouquinho na hora que você for estar... Tá vendo, ó? Na hora de você fechar o chimbau vai atrapalhar um pouquinho. Mas tem como sim. Apesar dela ser uma bateria de entrada, uma bateria eletrônica de entrada, né? Pra quem está iniciando, eu uso ela pra caramba aqui nas gravações e dou uma ensaiada e estudo também aqui em casa. Então, aqui está o 10.02 e aqui está o 10.1. E na verdade fica... É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa aí, dá um like ou um dislike se não gostar mesmo. Não estou nem aí, estou fazendo isso daí só porque teve algumas pessoas que me perguntaram, viu? Um forte abraço.